Vamos fazer desse amor O nosso reino é cantar Eu quero dançar Sempre assim como eu sei Sempre que gosto do lado Nunca se esqueça de usar o paradinho O seu perfume cortado E aquelas íntimas roupas de estremecer Aquela boca te batou A tua me pegada do qual me marquei Eu vejo quente e molhado E até viajei A tua me pegada do qual me marquei Eu vejo quente e molhado E até viajei Deixa comigo, vai! Finalizando você a razão do meu ser Um doce fruto da vida que me assinquei Passa outra vez Passa de novo que a noite passara Gavei Passa de novo que a noite passada Gavei em você Passa de novo que a noite passada Gavei Gavei Passa de novo que a noite passada Gavei Passa de novo que a noite passada Gavei E do lado, vai! 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 E do lado, vai!